Uou! Vamos desempacotar o que temos aqui! Ih, você tem que decorar usando só uma mão! E duas pra Kate! Ah, caramba! Onde começar? Danny sabe! Waffle! Sempre uma boa aposta! Adicione seus doces enquanto você tá nessa! Hum, hum, hum! Isso tá indo muito bem! Adicione os shmallows! Fantastic! Ah, cara! Quer adicionar mais alguma coisa? Gelatinos gelatinosas! Beleza! Parece um santuário pros deuses dos doces! E eu tô amando! Ha! Tá lindão e docinho! Kate, é melhor você correr atrás! Sem problemas! Nossa garota tem um plano! Mas ela não vai usar comida ainda! Esses canudos super elásticos resolvem! Que estranho! O que essa garota cozinheira tá planejando? Acho que vamos ver! Ah, sim! Os pop-its estão inclusos nessa receita? Vamos precisar de comida de verdade, ô maluquinha! Doce! Tô gostando disso! Coloca aí! Perfeição! Um bolo perfeito de doces arco-íris! Você é tão criativa, amiga! Adicione seus fofinhelos! Sim, sim, sim! Isso sim é perfeição! Todos os brinquedos mais divertidos do mercado! Incrível! Olha isso aí! Uuuuh! Dani tá sendo hipnotizado! Kate, dá o bolo pro Dan! Desfrute olhar pro nada! Cuidaremos do seu bolo de verdade! Ha-ha! Muito bem, Kit Kat! Que divertido! Hum! Uh! Ah! Dani! Oh! Achei que você fosse comer aquele canudo! Ha! Ei, pessoal! Vocês têm que comer com apenas uma mão hoje! Ah, cara! Ok! Você definitivamente sabe como conquistar o coração de um menino! E pra Kate, algumas frutas! Vocês têm que decorar! Oh, yeah! Adicione umas frutinhas! Hum! Hum! Tão fofo e frutado! Dani, o que você vai acrescentar? Alguns shmallows! Depois de um teste de sabor, é claro! Continue com as coberturas! Ai, minha nossa! Minha nossa! Tão deliciosamente bom! Tá lindo! Oreos de arco-íris! Hehe! O que é isso? Dani tá pegando algo pra ele aqui e ali! Ha! Eu não posso te culpar, amigão! Desde que você termine o bolo, eu topo qualquer coisa! Ah! Boa! Quase pronto! Agora, não me diga que você esqueceu dos granulados! Tcharam! Incrível! Esses granulados devem ser mágicos! Sem ofensas! Hora de... Comer? Dani? O quê? Ei! Seu sacana! Não é seu aniversário! Kate, vamos fazer alguma coisa sobre essa bagunça! Ok! Uma vela de aniversário especial pro nosso aniversariante! Da hora! Adicione mais uma! E mais uma! Tão legal! Agora vamos acender esses carinhas! Se prepare, amigão! O que a Kate tá planejando? Todas as velas estão acesas! Vamos nessa! Vai! Alerta! Alerta! Incêndio! Senhor bombeiro! Ainda bem que você tá aqui! Não! Parabéns, querido Dani! Parabéns! Senhoritas! Duas pra T, nenhuma pra E! Uhul! Vamos começar! Ei, vamos ver as comidas! Elas parecem espetaculares! E tão mesmo! Mas não é muito limpo sem as mãos! Pobre Elsa! O mesmo não pode ser dito da nossa Tracy! Mãos liberadas! As possibilidades são infinitas! Tão bom! Isso são mamadeiras azedas? Olha ali! A Elsa ainda tá sofrendo! Que dia! Eu não posso assistir a Elsa muito mais! Eu tô ficando frustrada por ela! Ideia! Hã? Uma mamadeira gigante? Isso mesmo! Vamos fazer uma super poção! E ao contrário da crença popular, não é pra bebês! Tá quase pronto! Vamos, senhorita! Blup, blup! Ai, você não se sente mal pela Elsa? Eu me sinto! Tracy! Ela pode pegar um pouco? Sim! Mas espera! Tem um problema! Aquela tampa gelatinosa não é totalmente segura! E esse é o ponto! Ah, não! Você quer que a gente derrame? Bem, se você insiste! Ah! Ah! Ups! Ok! Vamos te limpar, tá bom? Peguem as placas! Duas pra Mina! Uma pra Mary! E nenhuma pra Leila! Ah, cara! Comidas! Ah, cara! Quanto menos mãos, maior vai ser a guloseima! Mary morde! Hum! Gosmento doce! A Mina só tem um mísero rolo! Tá bem! Aproveite! Ela não se segura! Nom, nom! Essas coisas gigantes! Boa sorte, amiga! Vamos nessa! Puxa! A Mina ri! Ela vai levar isso! Meu Deus! Como você tá fazendo isso, Mina? Puxa, Leila! Não deixa ela escapar assim! Ah, cara! O dia da inauguração do novo cinema! Aqui pra cortar a corda, Mark! Espera! Esse é o chiclete da Leila! Ah, não! Era disso que eu tinha medo! Ah, Mary! O que fazemos com essas duas? Oh, cara! Abram! Vamos lá, meninas! Hambúrguer! E pra T? O mesmo! Mas... Nenhuma de vocês pode usar as mãos! Ai, que pena! E mais uma coisa! Vocês têm que comer o humanamente mais rápido possível! Om, nom, nom! Oh, Deus! Ela tá mandando ver! Ideia! Você vai trapacear? Não, senhorita! Você tem que pensar fora da caixa aqui! Hum, hambúrgueres com acompanhamento de meia suada? Bem, o que te fizer feliz, eu acho! E nossa! Como esses pezinhos são tão... Acho que eu não quero pensar sobre isso mais do que o necessário! Elsa sabe que precisa melhorar o seu jogo de hambúrguer! Ups! É, sinto muito! Nem todo mundo tem habilidades como a senhorita T aqui! Ha! Isso significa que a Tracy leva o bolo? Ai, nossa! Olha só todas essas delícias malucas! Uma mão pro Danny, duas pra Kate! A vida é boa! Kate, o que nós vamos fazer? Parece que a nossa garota tem um plano! Joga tudo! Ah, sim, sim! O que exatamente essa garota tá planejando? Eu não ligo! Tô dentro! Isso é doce demais! Espera pra ver! Eu tô babando! Beleza! Uh, ah! Não tá rolando bem como o esperado! Urgh! Danny não parece ter nenhum problema! Ele coloca rosquinhas em todo o seu bolinho pão todo delícia! Uh, ah! Aqui! Minha maravilhosa torre de donuts! Você tá com inveja, Kit Kat? Ok! Tá bom! Um chapéu? O que essa garota tá fazendo? E olha! Observe, Danny! O bolo de doces! E você sabe o que mais? Ele também funciona como um chapéu muito estiloso! Você tá com inveja? Hum! Hum! É! O Danny quer trocar! Belezinha! Finalmente! A senhorita C recebe seus doces! Tão delicioso! Aproveite, Danny! E Kate, é claro! Om nom 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 nom! Você é meu! Ah é? Surpreso? Caiu direitinho, bonitão! Mané! Mandou bem! Uou! O que será que vamos ter? Nenhuma pra Leila! Vixe! Duas pra... Da hora! E uma pra Mary! Vai servir! Guloseimas? Festa da pizza! Ai sim! É disso que eu tô falando! Muita comida! Tudo beleza! É difícil curtir sem as mãos! Mas esses peperones não tem chance! Ah! Que bagunça! Oh Leila! Vamos amiga! É a vida, Mary! Uma mão! Vamos fazer funcionar! Mary dobra a pizza! Quatro vezes! Fácil! Agora você tem um pizzarrito! Pizza burrito! Yum! Tão gostoso! A mina zomba! Ela tem as duas mãos pra fazer uma bela refeição! Ah! Hora de aproveitar! Sem mãos gordurosas aqui! Que chique! Que chique! Ah! Você demorou muito! Mary foi mais rápida! Quê? Ah! Leila pega a pizza! Ah não! Cuidado! Ah! Ótimo! Sinto muito, mina! Muito obrigada por assistir, pessoal! Espero que tenham gostado! Não esqueça de se inscrever e apertar o sininho pra nos acompanhar! Até a próxima! Assinado, a galera!